Música 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 Muito boa tarde O tempo de espera terminou e o World Open de Bósia de Póvo de Varzinhos está prestes a começar Hoje com a cerimónia de abertura e amanhã já a doer com os jogos Por isso fiquem atentos e acompanhem os jogos no canal Hi everyone The countdown is over and the World Open Bósia de Póvo de Varzinhos We will start soon Hoje com a cerimónia de abertura e amanhã com os jogos Esperamos que tenham gostado a nossa transmissão que vamos fazer durante estes dias Então, neste momento ficam com a cerimónia de abertura Enjoy! Um ano a Amém. 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 So, let's start this opening creation by calling back to Home. . 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 Obrigado. 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 Ivar Ivar Ivar. Ivar Ivar Ivar. Coração Obrigado. 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 os outros que estão aqui no 꼬라? Estão. Estão em favor? Estão em favor? Estão em favor? Estão em favor? Estão em favor! O que são pessoas que já foram aqui por 2x, 3x, 4x? Estão em favor? Eu acho que é muito importante. Se você realmente gostar de fazer isso, você pode fazer isso, porque você gosta de fazer isso. Porque, você sabe, eu acho que é um pouco mais difícil. Obrigado. Eu acho que é um abraço, mas... Você já viu esse vídeo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muito bom. Ok. Redu! Ok, vamos lá. Bem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 O que é isso? Ooooooo! Ooooooo! O que você pode fazer? A muito bonita dança que você pode fazer a A.M. Dance Studio, que vai fazer o seu trabalho. A melhor dança! Amém. 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 O que é a verdade Oh Oh Is it Japanese? É isso A gente quer dizer A gente quer dizer É até mas Então, por que não No Porque a gente quer dizer Se dizer Que diz Uma coisa Ok, vamos dizer Vamos começar, 1, 2, 3. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado por nos ver. Amanhã vamos fazer o vivo dos jogos, começando às 9h30 na hora de Portugal. Espero que vocês veem amanhã. Gostou-se. Obrigado.